Olá galera que vai assistir do YouTube Aqui meus amigos, sejam muito bem-vindos Estamos iniciando o jogo The Medium hoje Estou gravando em live Espero que a gravação dê boa Se você quiser acompanhar o resto da gravação desse jogo Vá na twitch.tv barra humanopanda Vamos gravar esse jogo aqui ao longo da semana Opa, devo clicar Tudo começa com uma garota morta Acho que vai ser bom Nossa, fazia tempo que eu não jogava com vibração Peguei um perfil imersão no controle Com os LEDs bem acesos E vibração bem forte Pra sentir um pouco mais a tensão do jogo Eita? Já começou daquele jeito Não que seja um jeito ruim Quando eu era pequeno Eu tive esse... Um sonho Mas eu não vou trazer porque tem legenda É o fim do sombra A garota está correndo através das cães A luna O sombra A garota está correndo E o sombra 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 Eu consegui me convencer de que isso realmente aconteceu. Essa dor da memória. Uma parte de mim que eu nunca consegui entender completamente. Será que era Alan? Ah, não. Essa não foi a única parte. Não é perigoso que as pessoas pensavam que eu era estranho. Mas o jogo tá bonito, hein? Porra. A jornada. Puto ele em um suco, fixo ele em um suco, fixo ele em um tia. Simples. Just as coisas que ele fazia todos os dias. Mas, olhar para o seu negócio não foi fácil. Eu precisava de um momento para me pegar um pouco. Eu estava quase pronto. Eu só tive que encontrar o seu clipe especial de tia. Prendeiro da gravata. Gostei da perspectiva. Eu estava olhando lá em volta. Só que tem para interagir o caderno. Ler. Outubro. Dia 2. Memorial dos Santos e São José da Guardia. Dia 3. Funeral às 10 horas. Dia 4. Ultrassom. Dia 7. Nossa Senhora do Rosário. Dia 9. Biópsia. Dia 10. Enviar pacote para a Mary Anne. Dia 14. Consulta com o Neurologista. Dia 16. Funeral ao meio de e-mail. Dia 18. Ultrassom. Dia 22. Consulta com o Neurocirurgião. Dia 23. Funeral às 9. Funeral às 11. Dia 27. Buscar a Mary Anne na estação de trem. Novembro. Dia 1. Todos os Santos. Dia 2. Finados. Dia 5. Cirurgia. Ok. Imagina não é muito favorável. Tem alguma coisa para ver aqui. Pode dar para vir para cá? Não dá. Dá para esse canto aqui. Eu acho que sempre aparece o pontinho luminoso ali onde dá para a gente interagir. Eu acho que nessa sala não é o caso. Podemos ir em frente. Caraca, gostei dessa dinâmica de perspectiva. Sim. É bom ver você também. Vamos ver. Tá. Vamos primeiro nessa sala aqui. Ver o que que tem. É um gatinho. É como ele nunca... Quarto do Jack. Hum, esse foi o que morreu. Então não foi... Será que não foi o pai? Eu sempre pensei que eu nunca me encaixaria. Mas Jack... Ele não me importava a minha estranha. Ele continuou me dizendo que eu era especial. Para ela chamar de Jack, eu creio que seja tipo um pai adotivo ou um padrasto, alguma coisa do tipo. Não sei. Não dá para fazer carinho no gato. Tinha uma funerária. Nossa. Opa, tem coisa aqui. Quase deixei passar. Jack foi parte do movimento de solidariedade. Ele passou alguns meses em um campamento de internação, mas mesmo isso não poderia tampar o seu espírito. Bah. Opa, tem mais coisa. Vamos lá, Jack. Onde você colocou isso? Ok. Vamos fazer isso de outra maneira. Tiveram a perspectiva. Uou. Gostei da mecânica. Prendidor de gravata. Pô, já achou. Beleza. Ai, a gente é a chave da funerária também. Legal, você tem um alimentário. Bacana. Vamos voltar. Ok, eu acho que é isso. Jack está esperando lá embaixo. É hora de dizer adeus. Ali é a saída, mas tinha um caminho pra cá. Peraí. O que tem aqui nesse canto aqui? Ahá. Tinha que ter alguma coisa. Ah, dar comida pro gato. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá. Ração de gato. Importante pra dar comida pro gato tem que ter ração de gato, né, porra? Bora, vai. Vamos interagir aqui. Beleza. Beleza de ver que você ainda está caindo. Nossa. Que bom que você está vivo, né, tipo. Tá, tem como ler aqui. É, deixa a coisa da conquista sair da frente aqui primeiro. Porra, de novo? Sai da frente. Funeral simbólico da Mina Sierza. Hoje os mineradores da Mina Sierza foram trabalhar como todos os dias. Mas em vez de lanternas e picaretas, eles carregaram um caixão preto com velas acesas, simbolizando a morte da empresa. A nossa mina não morreu, disseram os membros do comitê de resgate da Mina Sierza. Não deixaremos que nossos empregos sejam enterrados. Esse é o caixão da companhia de carvão vistula, continuaram. Os mineradores também anunciaram que trabalharão amanhã. Eles se recusam a aceitar que a Mina Sierza tenha sido liquidada. Enquanto isso, seus colegas continuam sua manifestação da frente da matriz da empresa em... Taiti, não sei. Construindo uma parede simbólica na entrada. Eles erguem uma linha de tijolos a cada dia. Faltam apenas cinco para fecharem uma parede do chão ao teto. Nova missão da OTAN. Projetar a estabilidade em um mundo pós-guerra fria. Hoje mais cedo, o presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, fez um grande pronunciamento sobre política externa em comemoração à queda do Muro de Berlim. O presidente elogiou o progresso conquistado na última década para o fortalecimento da democracia na Europa, central e oriental, e enumerou os desafios que estão por vir. Clinton enfatizou também que a liderança e o engajamento do seu país têm sido essenciais para a transformação pacífica. A visão do presidente dos Estados Unidos de uma Europa unida, democrática e pacífica foi avançada graças a uma conquista essencial, a expansão da OTAN, com a inclusão da Polônia, Hungria e República Tcheca este ano. Desta forma, os líderes da OTAN esperam fortalecer essas novas democracias, garantindo sua contribuição futura para a segurança e estabilidade da Europa. Interessante. Eu não... Preciso atenção se essa é a época do jogo mesmo, ou se são coisas antigas. Eu acho que é a época do jogo, porque o apartamento inteiro parece ser meio... É, tipo, tudo antigo e tal. O mágico parece que ela faz tempo que não vai aí. Eita, aqui tem bastante coisa. Como desenvolver fotos, né? Tipo... Ah tá, tem a tradução, desculpa. Como revelar fotos. Ilumina a foto por 5 segundos, mergulha no multigrade por 3 segundos, mergulha no interruptor por 3 segundos, mergulha no fixador por 3 segundos. Tá. A gente vai ter que fazer isso, será? Ah, vai dar pra fazer isso, hein? Tá, o que é isso aqui? Tá, é onde a gente vai deixar depois. Ah, ilumínia. Hum, acho que eu esqueci de fazer isso aqui. Ah, vou fazer agora. Tá, então a gente tem que iluminar por 5 segundos. Beleza. Agora, colocar no multigrade por 3 segundos. Tá, já começou a aparecer alguma coisa. É... Colocar no stop e depois no fixar. O fixar é aquele lá do canto, então tá na ordem mesmo. 3 segundos. Tá, legal. Já tá aparecendo mais ainda. E agora, colocar no mixer por 3 segundos. É a última foto que eu fiz com você, Jack. Ah, que da hora. A última foto do Jack. Ah... Porra, legal, cara. Gostei da dinâmica do... Revelar a foto. Muito massa. Beleza. Vamos ver o que tinha mais pra fazer aqui. Tinha mais coisa. Aí, ó. Aqui, o que que é? Nós vivemos lá de cima do Jack's funeral home. Ah... Não foi tão estranho como o que parece. Pera, pera, pera. Se não fosse por isso, eu nunca tinha aprendido a usar meus poderes. Só que isso aqui tá com cara de seguir a campanha. Eu acho que aqui era o caminho, então. Vamos ver, pera aí. Isso aqui foi onde a gente tava. Não, esse aqui é o banheiro. Vamos ver. 1984. Interessante. Não sei até onde. Não dá pra girar. O que tem pra nós aí? Acho que não tem nada, né? Beleza. É só interessante, pelo visto. É... Não tem mais nada em volta. Tá, eu vim no banheiro pra ver um livro? É sério? Na moralzinha? Então, a gente tinha uma porta pra cá que não era seguir a campanha. O que que tem aqui? Opa. Tem uma parede. Ah... Opa. Cara, pera aí. Continua. Antigo quarto. Um espelho sem reflexo, bem normal. A herança mais antiga. Cartão de acesso à UTI. Bastante. Cartão de acesso à UTI. Informações de nome Mary Ann, sobrenome 100, sobrenome idade, 3 anos, sexo feminino. Diagnóstico inicial. Queimaduras de segundo grau em 35% da superfície. Do corpo, torso e braços. Suspeita de inalação de fumaça. Cuidados de estabilização. Ferimentos cobertos rapidamente. Suporte de respiração iniciado. Ressuscitação de fluidos iniciada. Controle de dor iniciado. A paciente está sob alto fluxo de oxigênio até o envenenamento por monóxido de carbono ser descartado. Claramente, um incêndio. Tá, foto. As crianças do orfanato. Não todas elas tiveram o meu sucesso. É por isso que eu continuo voltando. Para brincar. Para cuidar deles. Para ouvir. Isso foi o menos que eu pudesse fazer. Será que o incêndio foi no orfanato? Eita. Achei que ia me revelar alguma coisa quando eu usasse isso aqui. Fiquei até nervoso. O menininho, então, é um espírito? Nossa, mano. Acho que eu estou gravando isso aqui na hora errada. Mas tudo bem. Ah, eu gostava de borboletas. Não sei porquê, realmente. Eu acho que eles só me tornam feliz. Jack sabia bem. É por isso que há tantos deles aqui. Tá. O resto ali a gente já olhou. Vamos seguir. Aqui, eu tenho que cuidar para não andar de volta. Aí, boa. Agora a gente pode seguir. Agora a gente já olhou tudo o que tinha para cá. Vamos. Progresso. Progresso. Opa, tenho que entrar aqui. Eu tenho que me acostumar com essa perspectiva. É meio estranho ainda. Para mim, mas vamos lá. Tá, peraí. Qualquer momento eu posso fazer essa parada. Ah. Interessante. Tá, a porta não tem nada. Tem alguma coisa aqui para o lado. Não, está fechado também. Porra. Estava contando com máscara para explorar. Aqui tem alguma coisa? Sempre tem alguma coisa. Ah. Bom, eu acho que eu fui iludido. Fui iludido. Fui iludido. Não tem nada para cá. Ah, beleza. Vamos para onde dá para ir, né? Só sobrou um caminho. Porta não tem nada. É bom que fica bem claro onde a gente pode interagir, né? Sempre aparece aquele pontinho luminoso nas coisas. Então, vai ser difícil a gente deixar passar alguma coisa. Cara, eu acho que o jogo está muito escuro. Deixa eu aumentar um pouco o brilho. Vai ficar até melhor para assistir, né? Correção de gama. Tá, vamos assim para ver. Assim já dá para ver um pouco melhor. Sei lá, se estiver muito ruim aí. Vou aproveitar que tem como me dizer, né? Aqui para mim está escuro, mas eu não sei como é que aparece nos dispositivos. Aqui está fechado também. Não tem nada para interagir. Jack me ensinou a aceitar a minha condição. De todos os meus pais adotivos, ele é o único que vê isso como um dono e não uma cursa. Putz, será que eu posso ter deixado passar um monte de coisa que eu poderia ter visto com a intuição, né? Ó, tipo, está vibrando mais forte quando eu faço isso. Mas aqui ele está vibrando. Como se, tipo, tivesse alguma coisa aqui para eu interagir. Ah, tá. Em volta dela aparece um raio. Ah, entendi. Ela ilumina em volta. Tá, vamos ver. O último adeus, casa funerária. Está vibrando os gatilhos do contorno. Não sei se eu deveria estar vendo alguma coisa. Ou se é só porque ela está entrando na casa funerária e está ficando tensa. Tá, são pessoas na rua. O que tem aqui? Tá, funerária, último adeus. Porra, que estimulante. Então, primeiro ver se tem alguma coisa para cá, de repente uma correspondência, algo do tipo. O que que está escrito? Ah, tá. Tipo, preciso sair daqui. Me to get out. Beleza. Tá, aqui não tem nada interessante agora. Vamos seguir para a casa funerária. O que eu acredito que seja o caminho a seguir, né? É o que tem. Temos a chave. Jack está na sala de preparação. Sala de preparação. Prepare, Jack. Bah. Que bad. O que que tem aqui? É, vamos ter que explorar bastante agora no começo, porque tem que ir. Não sei se a gente vai andar muito nessa área, mas tem que explorar tudo, né? Vamos lá. Registro do funeral. Nome do falecido, Adam Nowak. Contato familiar. Informações, sexo masculino, data de nascimento e pá, pá, pá. Naturalidade da Cracóvia. Nome da mãe, Hannah. Pais, Tênis Law. Ocupação, estudante universitário. Vagabundo. Não, mentira, estudante. Casado. Data do óbito, 9 de outubro de 99. Causa morte, acidente de carro. Serviços adicionais. Embalsamento, vestimenta, flores. Jack. A senhora Novak, Novak, não sei. Trouxe a confirmação de pagamento da funerária hoje. Está no armário. E o Robert tirou o dia de folga na sexta. Então vamos precisar de outra pessoa para o funeral. Mary Ann. Beleza. Ah, ia precisar de uma hora. Beleza. Bota o retrato do Jack de novo. Ela com o Jack. Ah, aqui fechou. Aqui tem uma interagir aqui. Opa, vamos usar o bagulho. Tá, mas não tem nada aqui. Era só olhar mesmo. Depois talvez. Tá. Vasos para alguma coisa de cremação. Aqui também não tem nada. Mais vasos, porra. Urnas, né? Não são vasos, são urnas. Vaso de cremação é foda, né? Tá. Aqui não tem nada. Vamos adiante. Sala de preparação, somente de funcionários. Temos a chave agora. Ah. Bora. Pelo visto vai ter defunto. Deixa eu usar o... Nada. Acho que não é o tempo todo tendo coisa para a gente ver nesse instinto dela, não, tá? Eu interagi direto, eu não parei para ver se tinha mais alguma coisa para cá. Aí, vamos ver. Ah, não tem nada. Vamos aí. Não sei se estou pronta, porra. Tu vai... Preparar teu... Pai adotivo para ser enterrado, porra. Acho que não tem como estar pronto para isso, né? Ah, tá. A gente vai buscar o corpo. A gravata dele está ali. Tem nada para interagir aqui. Nada para interagir aqui. Beleza. Partiu, então. Eu vou ficar o tempo todo usando essa porra para saber se tem alguma parada para acontecer. Não conversa com ele, não, cara. Me senti mal. Opa. Não puxei tudo. Ah, tá. B. Delícia, hein? Ah. Ah, tá. Cadê a gravata? A gente viu a gravata ali, minha filha. Tá aqui do ladinho. Boa, porque é dessa volta toda. Nice. A gravata do empreendedor. Você não teria que ter de qualquer outro jeito. Tá. Interage. Bom. Eu não esperava isso ser fácil. Eu... Eu acho que eu não sabia o que esperar. O... Quando as coisas as pessoas ficam personal, eu... 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 Já deve ser foda trabalhar numa vulnerária. Ainda você tem que preparar uma pessoa próxima. Agora, quando ser esse tipo de coisa numa casa funerária deve ser uma bosta. Tá, beleza. Preparamos Jack. Verifique o andar de cima. Ah, que tranquilo. Tá, merda. Eita! Mas já, sim. Será que o jogo dá susto? Ou é só, tipo, gente aparecendo e tal? Eu não sei qual é o nível de... Não, não fala que tem vulto atrás de mim, porra. É aí mesmo que eu parar de jogar essa merda aqui, cara. Fala isso não. Já tem porta fechando aqui e tal. Esse jogo vai ser bom, hein? E aí, então, aconteceu. Como é que aconteceu tantas vezes. Só quando eu pensava que minha vida não poderia ficar pior. É pior que isso. Onde está aquele notebook? Eu vou estar tarde. Eu preciso encontrar... Mariana? Mariana... Você... Você está chorando, minha filha? Eu... É tudo bem, Jack. Agora, você não conseguiu ver meu notebook, viu, minha memória? Minha memória é um pouco foz. Muito bem, graças a Deus. Onde está isso? Olha, Jack... Você provavelmente deve ter um pouco de restante. Olhe o notebook. Oh, não, não. Eu tenho tanto trabalho, meu querido. Está tudo bem, Jack. Eu não posso apenas... O que? Deixe ir. Não é importante. Você... Você está chorando. O que está acontecendo aqui? Cara, que bizarro. Por que é tão frio aqui? É... Tchau. Onde está essa... Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Não está bem, Jack. Não está bem. É... Meu amarelo, pequena Marianne. O que eu teria que fazer com você? Jack... Não se preocupe. É... E tipo, na outra cena, ela falando sozinha, tocando nada. É... É... Não. Não, eu... 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 Estou preocupado pela cirurgia. Mas quando eu estou no hospital... Estão... Estão certeza que você estará bem? Sim, Jack. Estão tudo bem. Ah... Oh... Você sabe... Eu prometi a mim uma vez... Eu nunca deixaria deixar algo acontecer com você. Não enquanto eu estou aqui. Eu estaria tudo bem. É, então. Eu prometo. Não... Não... Tudo bem? Tudo bem, Jack. Não... Tenha um restante. Eu preciso... Sim, sim. Seja bem, Marianne. Eu te amo, meu filho. Eu te amo desde o momento que você entrou na minha vida. Eu te amo quando você entrou na minha vida. Sempre. E aí Mostra de pessoas não dariam nada para ter essa oportunidade Para dizer todas as coisas que foram deixadas não dicas But it didn't make things any easier I could help A thousand souls cross over But when it came to Jack It still hurt like hell I love you too, Daddy You bitch I used to think everyone Saw the world the way I did Divided Torn between two realities But Now I was the only one Trish Or so I thought We're closed There's another funeral home across town I can give you the number Marianne Who is this? You don't know me, Marianne But I know you Luke If this is a joke You'd need to listen to me, Marianne Okay, I'm hanging up I know what you are What? Who is this? My name is Thomas Eita porra, Thomas Listen, if that's all you've got I'm... No, there's more I can give you the answers You've been looking for your whole life But I... I need you to trust me Trust you I don't even know you It all starts With a dead girl What did you say? The Nevo Resort Find me there Please The light It's almost gone It's not dark yet But it's getting there You're the only one Who can stop it You're my only chance Hello? Hello? Shit You're my only chance You're my only chance You're my only chance